Com ela, uma neurocientista para chamar de nossa colunista, Cláudia Feitosa Santana. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Petra. Boa tarde a todos os ouvintes. Ó com o que eu te recebo neste quadro. Para quem está no YouTube, você está vendo? Consegue ver o que eu tenho aqui? Ela vai pôr os óculos, claro. Um bolinho? É, eu ganhei porque eu fiz aniversário semana passada. Aí a Isaura me mandou... Ai, parabéns! Obrigada, me abraça, me abraça. Um abraço. Um abraço virtual. E sabe o que ela fez? A Isaura me mandou esse bolo lindo. E o desenho do bolo é meu livro. Físico, para a gente comer ele aqui no estúdio. Está uma polêmica aqui do mundo digital, educação e tarará. Minha amiga, que a gente pode falar sobre tudo isso, hein, Cláudia? Eu ouvi o finalzinho. Realmente, não é a hora agora de se tirar os livros físicos. Cada vez mais as pessoas estão usando o digital, mas não é assim, né? Você não retira um livro físico da sala de aula. Não é assim que funciona. Acho que uma das suas ouvintes disse que você precisa de pesquisa, você precisa de piloto, esperar para ver como que as pessoas vão se comportar com o tempo. Quem é que vai preferir um ou outro? Como os professores também vão fazer essa... Mas já que já estamos falando... É, quero falar disso. Já que estamos falando disso, como eu passei a semana inteira em Oxford, que é a segunda universidade mais antiga do mundo, foi fundada em 1096, ou seja, faz quase mil anos. E há quase mil anos que ela tem uma forma de distribuição de bibliotecas em Oxford. E eles têm 28 edifícios com as bibliotecas, que é o que chamam de Bodleian, Bibliotecas Bodleian. E você podia encontrá-las no mapa. Inclusive, a sede dela, tudo em Oxford, tem mais de 160 mil livros. Você ficou louca? Eu fui numa loja, uma livraria, que é a Blackwell. É assim, sei lá, 20 metros, 30 metros de fachada, que você acha que é uma biblioteca, uma livraria muito antiga, obviamente, mas que era pequena. Se entrava ali dentro, inclusive, eu até vou postar nas minhas redes sociais as fotos de dentro da livraria. Posta e me marca para eu também repostar. Mostro e te marco, né? Arroba a Claudia Feitosa Santana, para quem não me conhece. É, eu vou fazer isso. E aí, assim, a gente não tem muito estresse de entrar numa livraria que a gente não tem o nosso livro, né, Petra? Porque, assim, a gente não precisa ter o medo de não encontrar o nosso livro. Mas é infinito, é gigantesca a livraria. É uma emoção, né? Eu fico desesperada. É, mas eu sofro, porque eu falo assim, gente, quantas mil vidas eu preciso para ler tudo isso? Eu não sei nada, né? E nesse aspecto eu fico muito otimista sobre a inteligência artificial, porque a gente precisa de uma inteligência artificial para juntar toda essa nossa inteligência coletiva produzida em livros individualizados ou produzidos em grupo. Talvez essa seja uma fronteira inteligente, que se nos sirva, não para robotizar os nossos comportamentos, mas para otimizar esse tanto de conhecimento produzido. Eu quero estar viva para ver isso ainda acontecer. Não sei se vai acontecer, mas eu acho que sim, porque as coisas vão mudar muito nos próximos anos. Bom, você ficou louca em passar por lá, né? Hã? Você ficou louca em passar por lá? Me conta mais, eu quero saber mais como que é estar num centro de conhecimento tão profundo. Eu nunca tinha estado em Oxford e eu estava num grupo de um curso de verão e eu estava, na verdade, acompanhando os instrutores, acompanhando os professores. E eu era uma das pontes entre os professores e os alunos, também meio no papel de professora e de pesquisadora, mas eram mais ou menos 30 alunos. E assim, eu fiquei hospedada num antigo hall. Hall, aliás, para quem quiser ter mais informação sobre isso, entra lá na minha rede social, porque aí eu explico o que significa. Mas hall era o nome antigo e hoje a gente chama de college, ou seja, era onde os estudantes moravam. E como é um ambiente universitário, desde 1096, na verdade, ia para lá e tudo tem cara de igreja, porque os colleges são como se fossem mosteiros. E eles são preservados. Mas é tão interessante pensar como que o modelo de Oxford, que é um modelo que funciona, eu vou te explicar, Petra e nossos ouvintes. Desde 1096, ele é hoje, eu não sabia disso, Petra, mas ele é hoje um modelo que nós deveríamos colocar e que a gente anda falando, que a gente precisa ter nas nossas ambientes escolares, ambientes escolares, ambientes universitários. Porque olha como funciona. Então, eu estava nesse building, que eu tenho foto lá no meu Instagram, que era do antigo hall, que era um college antigo. E esse grupo, que estava num grupo de neurociência, esses 30 alunos que tinham se inscrito para esse curso de verão, eles ficavam divididos, a gente ficava dividido entre ter aulas, atividades, num college que se chama Pembroke College, e num departamento de psicologia e neurociência, que era um outro edifício. Então, eu ficava andando de lá para cá, o que é bom, porque aí você não fica sedentário, você tem essa... O andar, andei uns 10 quilômetros por dia no ir e vir. Mas o interessante, não falar do curso de verão, mas falar como é que é a vida em Oxford. Os alunos, eles vão para um college, o college, ele não é uma faculdade, eu achava que era uma faculdade, como o campus da USP. Você tem aqui o college da arquitetura, aqui o da economia, não é assim. Você tem alunos de diversos cursos que são do college, por exemplo, do Pembroke, e eles moram ali, eles jantam juntos com obrigação, duas ou três vezes por semana. Então, eles estão todos misturados, o aluno de psicologia, o aluno de biologia, o aluno da matemática, da antropologia. Então, eles ficam sabendo, cada turma tem mais ou menos 100, isso nesse college, que eu conversei com um dos alunos que estava com a gente. E aí, eles vão sabendo o que um está fazendo. Gente, se eu tivesse estudado num sistema desse, eu tinha aproveitado muito mais, Petra, eu tinha demorado muito menos tempo para encontrar a neurociência na minha transição de carreira. E aí, que eles não têm só isso. Esse aluno, por exemplo, ele é da psicologia, interessado na questão da neurociência, dentro desse curso. Aí, quando ele está fazendo os cursos, as aulas de psicologia, ele está com todos os outros alunos dos outros colleges que também estão com ele na psicologia. Então, ele tem essa troca dentro do próprio college dele, que college, na verdade, é como se fosse um nome assim, residência, onde eles moram. Ele tem discussões, a organizadora do curso de verão, tinha discussões com ele, porque hoje ele é um aluno de doutorado. Como ela é professora dentro deste college, ela tinha discussões semanais com ele, toda semana. Com ele e mais dois, três alunos da psicologia. E aí, na psicologia, ele encontrava e conhecia todos os outros alunos que moravam nos outros colleges. Petra, isso faz quase mil anos que funciona assim. Esse sistema parece que só é dessa forma em Oxford, que tem 70 prêmios Nobel. Cambridge, que tem mais de 100, porque Cambridge tem mais as ciências raras, as duras. E mais a escola Darwin, que não é totalmente dessa forma. Mas é isso que a gente precisa. Por quê? Eles têm muito mais momentos que eles estão assistindo aulas online, lendo artigo. Eles vão e assistem a aula presencial. Ou seja, eles têm várias formas de poder adquirir informação. Mas o que é mais caro para eles, e que é mais prioritário, são os momentos de troca. Os momentos de afinar o pensamento crítico. Eles fazem isso há quase mil anos. E é exatamente isso que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos afinar o pensamento crítico para saber filtrar, por exemplo, as informações que vêm da internet. É simplesmente impressionante. Teve muita gente incrível que passou por lá. Você falou dos prêmios Nobel. Muita gente incrível. Muita. Engraçado que na lista dos 100 mais famosos de Oxford, num dos sites, uma pessoa que eu não conheço, uma brasileira, acho que ele é modelo, Graciane Barbosa, e o José Padilha, o diretor do Tropa de Elite, estão na lista dos 100 mais famosos de Oxford. Olha que engraçado. Entre prêmio Nobel, tem, por exemplo, acabou de falecer com 100 anos de idade, o químico que descobriu o lítio para a bateria recarregável. E que faz parte do início de uma revolução gigantesca para um planeta mais limpo. Uau! É John Goodenough. Eu não sei se vou letrar o nome dele. Morreu agora, faz um mês. 25 de junho, eu sou boa para datas, 25 de junho de 2023. Nasceu em 27 de julho de 1922. Uma das mulheres mais importantes que passou por Oxford, Dorothy Hodgkins, eu achava que era por causa do linfoma, não. É porque ela desenvolveu uma tecnologia de raio-x, a cristalografia, e ela conseguiu avaliar questões de molécula, biologia molecular. E níveis. E aí, isso está no começo do desenvolvimento dos antibióticos, no começo do século passado. Eu estive junto com o John Mollon, que é um dos mais importantes do século passado, sobre o que eu estudei no mestrado e doutorado, que é a percepção de cores. Ele nasceu de uma família muito simples e ganhou bolsa em Oxford. Quando ele foi estudar em Oxford, não tinha água filtrada, água que desce perto do banheiro dele. A água era uma coisa assim que viria congelada, praticamente. Então, eles tinham todo um sistema de serviçais. A desigualdade diminuiu, mas a gente ainda vê muita desigualdade, mesmo em Oxford. A Inglaterra é bem desigual, embora o Brasil seja mais desigual. O que a gente pode aprender... Diversidade. Eu queria falar, assim, o que a gente pode aprender, até à luz dessa reflexão importante sobre a educação brasileira, o que a gente pode refletir sobre uma escola tão tradicional, uma universidade tão tradicional, para os modelos brasileiros, né, Cláudia? Então, ela é tão tradicional, mas, ao mesmo tempo, ela é a primeira, na maioria dos rankings... Inovadora, né? Ela está sempre entre os primeiros três lugares, cinco lugares, das melhores universidades do mundo. E eu fiz o meu pós-doc na Universidade de Chicago, que está sempre entre as 10, 12 melhores do mundo, que já é impressionante. Mas, ao mesmo tempo que ela é tradicional, e a Universidade de Chicago, apesar de ser muito mais nova, a ter 200 anos, mais ou menos, acho, agora eu já não sei, eu acho que mais ou menos 200... Ela também é tradicional, mas, ao mesmo tempo, ela também é tão duro, porque elas estão sempre de olho no futuro. E Oxford continua de olho no futuro. É imaginar a quantidade que eles têm que gastar também para manter aqueles edifícios, que são muito antigos. E eles mantêm... Eu que sou arquiteta, antes de ser neurocientista, eu imagino aquela fortuna. Agora, comparando com o Brasil, o Brasil é muito novo, mas quando a família real foi para o Brasil em 1808, em menos de dois meses, ele fundou duas escolas de medicina, Salvador e Rio de Janeiro. Depois disso, começou as escolas de direito e as escolas de medicina, que eram as duas grandes necessidades daquela época. Mas a gente foi ter a nossa primeira universidade em 1920, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro. Assim, a gente tem que ter paciência, porque essa nação Brasil, ela começou muito depois dessas nações europeias, embora os Estados Unidos tenham começado dessa forma, deixando de lado a questão da destruição indígena, tanto em toda a América, deixando esta questão de lado, e o problema da diversidade que nós ainda temos, mas estamos querendo resolver, também é difícil num país desse. Por exemplo, esse curso de verão tinha uma brasileira, do laboratório que eu fiz mestrado, doutorado da USP, a Vitória. Ela teve um momento fantástico, ela estava muito feliz, era a primeira vez que a gente tinha um africano, tinha um que devia ter origens da Mongólia, tinha uma negra americana, tinham uns três, quatro turcos, duas iranianas. A diversidade é uma questão no mundo inteiro, é uma questão também em Oxford, é uma questão nos Estados Unidos e é uma questão no Brasil, fundamental. Então, nesse sentido e com essa globalização, o Brasil, pensando a diversidade, Petra, e para todos os nossos ouvintes, ele não está muito longe do problema da diversidade que Oxford e a Universidade de Chicago enfrentam, porque são pouco, muito menos alunos negros, por exemplo, tanto nas universidades brasileiras, quanto nas americanas e nas inglesas, mesmo que o Brasil esteja ainda para trás. Mas a gente fica de olho nessa questão. Então, assim, a gente tem muito ainda a se fazer, muito ainda a se fazer, mas aí é que está, o fundamental, o encontro da discussão. Hoje não faz mais sentido um professor repetir a mesma aula várias vezes. Essa autonomia do estudo, que as crianças, inclusive, a gente escuta isso muito da classe média, classe média alta brasileira, por exemplo, e do mundo inteiro, que as crianças, elas querem as coisas meio prontas. Como assim, transformar, retirar o livro e transformar tudo em slide? Isso não existe. Isso é um retrocesso gigantesco. O slide, ele é, inclusive, muito pior, que eu já estou fazendo a ponte com o programa anterior seu, ele é muito pior do que a lousa, do que o quadro. Não faz sentido. Mas instituições privadas, os professores são avaliados por qualidade, aluno avalia bem o professor que deixa todo o conteúdo da prova em um slide. Então, olha o problema que a gente enfrenta, é um problema gigantesco. A gente não pode simplesmente sucumbir a isso. Precisa discutir. Por isso que eu digo, e incentivo aos pais, e a você, Petra, com seus dois filhos, quer 10 minutos de celular? Tá bom, então você tem que ler um capítulo daquele livro tal, ou duas páginas, não sei o que, vim aqui me dar o resumo, conversar, discutir comigo sobre o assunto, aí eu vou te dar os seus 10, 20 minutos de videogame ou de celular. Maravilhosa. Exatamente assim que eu falo. Por aí vai. Maravilhoso. E por aí vai. Cláudia. É fundamental. Fundamental. Então, vamos trazer mais esse assunto aqui para o nosso quadro Consciência no Cotidiano. Afinal de contas, tão importante, de novo, consultarmos. O que me chama a atenção é que também, assim, a tecnologia e a internet faz todo mundo ser especialista de tudo. Então, a gente pode ouvir, quem sabe, estou ouvindo aqui a neurocientista para me falar do ponto de vista científico, de estudo, desenvolvimento do cérebro, tudo isso. A gente vai voltar a falar mais aqui. Tem outro livro também. Muito legal. Talvez a gente possa pegar como gancho, Cláudia. Eu acabei de deixar a dica para os ouvintes. Do livro do Bin Shun Han, Não Coisas, falando sobre como é importante a materialidade, principalmente do livro, na aprendizagem. Ele fala isso num livro curtinho. Mas tem outro também, de um neurocientista, ele é franco-espanhol, a nacionalidade dele. E o livro dele chama A Fábrica de Idiotas Digitais. Ele tem uma tese de que seria a primeira geração menos inteligente do que a anterior, por causa do uso ruim da tecnologia. São algumas obras que a gente pode ter para se aprofundar nesse assunto e a gente conseguir aprimorar essa discussão. É, mas aí é uma hipótese dele. Eu não sei se ele está sendo pessimista ou não. O livro chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Não, é A Fábrica de Idiotas e Digitais, não é? A tradução para o Brasil foi A Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças. Mas é, eu acho que é exatamente isso. Por isso que eu indico, por isso que eu também indico também, o meu livro, Eu Controlo Como Me Sinto, para que as mães e os pais ensinem os seus filhos que para eles terem controle deles mesmos e para eles poderem navegar nesse mundo, porque o mundo real exige que você seja um pouco mais realista sobre ele, eu controlo como me sinto. Eu Controlo Como Me Sinto de Cláudia Feitosa, Santana, a nossa, neurocientista. Temos uma neurocientista para chamar de nossa neste programa, querida. Um beijo para você, boa semana nesse calor aí de Portugal. Até semana que vem. É, eu voltei hoje agora, cedinho. 34 hoje e 37 amanhã. Se eu te contar que São Paulo, inverno brasileiro, São Paulo está, sei lá, calor aqui. Se pegar ali, tem imagem aí, Juliana? 27 graus aqui. Ai, que delícia. Ó, tá bizarro. Beijo, querida. Ai, que delícia. Isso é ótimo. Mas olha, então, ó, querida, é repensar a educação. Repensar. Não pode idiotizar de forma alguma. Beijo. Adorei falar com vocês. Beijo. Beijo. Saudade. Beijo. 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 Beijo.